Música Toda história de sucesso tem seu começo, por isso que eu vim hoje aqui à cidade de Caicó para conhecer um dos maiores empreendimentos aqui da cidade, que é o serrote branco. Então vem comigo conhecer. Música Caicó não tinha nenhum loteamento legalizado. A construção de Caicó era muito pequena escala, porque a Caixa Econômica só financia com loteamento legalizado, terreno legalizado, escriturado, tem que ter licença do IDEMA, tem que ter registro no cartório, tem que ter licença da prefeitura, e não existia isso em Caicó. E quando eu cheguei em Caicó, eu vim aqui passear, passar férias, passar um final de semana para as festas, a família do meu sogro toda é de Caicó, e nós tínhamos uma área muito boa dentro da cidade, e que nunca tinha sido explorada. Então eu subia na pedra do serrote branco, que nós vamos conhecer, e lá de cima eu ficava olhando, isso aqui era só mato, como a gente está vendo aqui, isso aqui é 14 anos atrás, essas pedras aqui, e essa vegetação e esse tipo de rua, isso aqui era o serrote branco há 14 anos atrás. E nós vamos ver que nós, posteriormente, nós fizemos o serrote branco 1, o 2, o 3, o 4, estamos lançando 5, e futuramente um condomínio de alto padrão. E aqui nós estamos negociando agora uma faculdade, nós temos postos de gasolina, nós temos academias de ginástica, supermercado, tudo a menos de 500 metros de distância do loteamento do serrote branco, você tem uma completa infraestrutura. Então isso se chama crescimento, isso se chama valorização, isso se chama famílias que hoje têm onde morar com idade, com segurança. Para você ter uma ideia, nós temos 64 policiais morando nos nossos loteamentos, todos aqui ao redor. Praticamente quase toda rua você tem um policial morando. Isso traz segurança, isso traz qualidade de vida. Você tem praças, nós temos duas praças para você caminhar, nós temos, inclusive, aquelas máquinas de fazer ginástica para as famílias se exercitarem, nós temos uma quadra de vôlei, uma quadra de futebol, de areia. Então nós temos um calçadão para você caminhar. Então tudo isso feito pela A2 Incorporação Imobiliária. A A2 é a grande mantenedora de tudo isso. O loteamento é o serrote branco, mas a empresa é a A2 Incorporação Imobiliária. Você chegou aqui no local, viu essa serra e aí já deu a ideia de colocar o serrote branco. Como foi a idade disso? Na verdade, essa pedra é um monumento natural. É um monumento que tem milhares de anos, de origem quartzoosa, é um quartzo branco. E daí o nome serrote branco. E a gente quis homenagear essa pedra porque meu sogro, ele subia nela para tomar conta e pastorar as vacas e os carneiros do pai dele. E ele ficava lá de cima ouvindo o badalo do sino para saber onde os animais estavam. Então quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que eu disse é, vamos preservar esse monumento natural, que é belíssimo. E hoje é um ponto turístico da cidade de Caicó. Nós construímos aí essa frase, eu amo Caicó. Copiamos de vários outros locais, mas fomos nós que fizemos. A praça toda fomos nós que construímos. Esses bancos, manutenção, tudo é feito pelo serrote branco. E isso aqui, muitas vezes no final da tarde, é lotado de gente que vem sentar, conversar, as crianças vêm brincar, traz um cachorro para passear. E isso aqui é um divisor de águas, porque na verdade é com a praça do serrote branco que tudo começa. Aqui nós temos o futuro, a expansão do serrote branco. Nós temos o 1, o 2, o 3 e o 4. Aqui é o serrote branco 5 e aqui é o serrote branco 6. Sendo que o serrote branco 6, a nossa pretensão é que seja um condomínio de alto padrão. Enquanto que o serrote branco 5 continuará sendo um loteamento. Se nós juntarmos hoje as construções no loteamento do serrote branco, nós temos hoje 29 casas em construção. Se nós colocarmos 5 pedreiros por casa, que seria a média de pessoas trabalhando em cada residência, nós temos aproximadamente 150 pessoas trabalhando só como pedreiros no nosso empreendimento. Agora você imagine taxas da prefeitura, as taxas de cartório, as taxas, as lojas de material de construção. Então a quantidade de material de construção que está sendo derramado aqui no serrote branco, que está sendo trazido para o serrote branco, as pessoas que estão trabalhando. Então é realmente o empreendimento imobiliário, ele movimenta toda a economia do município. A prefeitura ganha com o IPTU, ganha com as taxas de liberação da construção, o CREA, depois vem o cartório. Então é toda uma gama de pagamentos que movimenta toda a economia do município. Isso é muito importante para o município, porque gera emprego. Nós temos pessoas aqui que são pedreiros e mestres de obra da cidade, trabalhando na construção daquele que é o seu sonho, o sonho da casa própria.